Como avaliar o esfacelo ali no leito da ferida? Certamente essa é uma das dúvidas mais frequentes quando chega aquele momento de avaliar a ferida. Então é isso que eu quero esclarecer de uma vez por todas nesse vídeo. E é claro, se você ainda não me segue aqui no YouTube, começa a me seguir, faça sua inscrição aqui nesse canal e deixa o seu coração, porque daí o YouTube entende que isso daqui é um conteúdo legal e ele vai distribuir para mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Como que a gente vai avaliar o esfacelo ali no leito da ferida? Antes de qualquer coisa, eu preciso te deixar uma coisa muito clara em relação ao nome, a nomenclatura deste tecido. Desde essa publicação aqui de 2021, que foi um consenso internacional que fez a revisão dos termos dos tecidos ali no leito da ferida. E a partir dessa publicação aqui, o termo correto é falar esfacelo. Não se fala mais necrose de liquefação, esse termo caiu em desuso, não é um termo correto na verdade, então não se fala mais, tá? Tanto é que aqui o termo em inglês é slogan. E aí quando a gente faz a tradução para o português, ficou definido então esfacelo. E aí, né? Primeiro, o que é esse esfacelo? Então vamos lá. Olha só. O esfacelo, ele é um tecido morto, ele é um tecido desvitalizado, um tecido inviável. Só o que acontece? Por mais que as células estão mortas ali nesse tecido, elas ainda contêm água na sua composição. Ou seja, são células que ainda estão hidratadas, tá? E por isso, por isso que o esfacelo, ele apresenta essas características que eu quero te trazer aqui. Então vamos lá. Como que você vai avaliar? Através dessas características. Então devido a essa composição do esfacelo, ele é um tecido úmido, sim, o esfacelo, ele tem uma umidade que é própria dele. Por quê? Repito, apesar de ser um tecido morto, desvitalizado, ele ainda tem água na sua composição. Por isso que ele é esse tecido úmido. Além disso, ele tem essa consistência mais mucóide. E por isso que ele é um tecido que normalmente ele não está tão aderido ali no leito da ferida. Pode estar? Pode. Mas no geral, o esfacelo, ele fica mais frouxo ali no leito da ferida. Em relação à sua coloração, ele pode variar aí da cor esbranquiçada para essa cor mais amarelada. Tá bem? Então fazendo aqui, uma recapitulagem das características do esfacelo para você não errar mais na hora de avaliar. Beleza? Então o esfacelo é um tecido morto que as suas células ainda estão hidratadas. Por isso que o esfacelo, ele é um tecido úmido, de consistência mais mucóide. Ele tem essa coloração esbranquiçado, normalmente mais amarelado. E é um tecido que normalmente ele está mais frouxo ali no leito da ferida. Beleza? Eu espero sinceramente que tenha ficado claro essas características do esfacelo. e uma coisa, pessoa maravilhosa. Não confunda esfacelo com biofilme. Esfacelo é isso aqui que eu terminei de te ensinar. É desse jeito que você vai avaliar. Biofilme é outra coisa, é outra composição e apresenta outras características. Beleza? Mas isso aí é um tema para um outro vídeo aqui, legal? Aí eu te falei que o esfacelo, ele também pode estar assim, ó. Um pouco mais aderido ali na superfície da ferida. Pode? Pode sim. Mas ele não deixa de perder as outras características de ser esse tecido amarelado, de ter uma umidade ali natural. Beleza? E aí, curtiu esse vídeo? Então não esquece de deixar o seu coração e a gente se vê por aqui nos próximos vídeos.